A CIDADE NO BRASIL Mas não se passam. Onde está seu fracasso? Não, isso não vai ser. Só se você também quiser... Chega seu fracasso. O que você for? É tuve só você? Há? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Vamos lá, vamos lá. E aí É, eu não vou falar, eu não vou falar, que você não vai fazer. Eu vou dar uma mistura, basta. Eu vou dar uma mistura. O que é isso? porque você quer fazer as coisas todas as crianças? e ai? Sabe que ela já deve fazer? não, tudo por que ela não está para fazer? OK, pois ela deve fazer as crianças. A gente pode fazer isso né? 1,3. 1 e 4,30 até o mar e vai. E aí. 2,3. Se inscreva no canal. Onde está o cachorro? A casa do cachorro Isso é um cachorro Por isso que eles estão fazendo O cachorro Vamos lá, vamos lá. O que é que é que é que é que é que é? O 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 que? O que? O que? O que? O que é? 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 O que é?